Gente, gente, gente O vídeo de hoje é sobre um teste de DNA que a gente fez pra saber quem é o nosso pai Pra saber se a gente é irmão ou não Pra saber se a gente é da mesma família ou não Sério gente, é um teste de DNA pra saber da onde que vieram os nossos ancestrais Isso mesmo, ele é um teste que através do nosso guspe ele consegue traçar ancestrais na tua família E descobrir quais os genes que tu tá carregando, né Porque às vezes tu sabe que a tua família tem essa e essa origem Só que essas vezes esses genes não foram passados pra ti Então tem que ser os que tu estás carregando no teu corpo É, por exemplo, sabe que tu tem uma descendência, sei lá, italiana E não aparece no teste isso? Não quer dizer que tu não tenha Que tu não é filho dos teus pais É, mas quer dizer que tu não pegou os teus genes Não pegaram, não foram compartilhados contigo essa parte Ficou tipo, sei lá, na tua mãe e no teu pai É, e não passou pra ti Então a gente tá super curioso pra saber o que que é da gente A gente tem algumas expectativas Tipo, eu toda vida sempre escutei que eu era italiana Tipo, eu sei que do meu pai tem família italiana E da minha mãe eu sei que tem mais mistura Tem português, tem espanhol, tem índio Então, tipo, tô curiosa Mas talvez tenha outras coisas Porque a gente brasileira é tudo misturado É, tipo, eu tenho certeza que vai ter italiano Porque por parte da minha mãe e do meu pai Tem descendência italiana Com certeza vai ter alguma coisa de China Porque eu acho... O Ivo Ali tem certeza que ele vai dar chinesa A gente tá aguardando Porque não é possível que não tenha um ancestral Tipo, há alguns mil anos Alguns anos atrás Que era chinesa Eu acho que era, gente Imagina se eu saia mais chinesa que tu Se a Camila for mais chinesa que eu Eu tô saindo da China hoje Saindo dos meus malos Mas eu sei que também da parte do meu pai Tem alguma coisa de índio Mas eu não sei Vamos ver Vamos ver A gente acabou de receber Vocês vão ver aí um videozinho Que a gente gravou no dia Que a gente coletou Esse material de anel Foi tipo, dois meses atrás Mais ou menos É, foi uns dois meses atrás Chega pelo correio A gente gospe E aí a gente mostra ali Como é que funciona Como é que vem a caixinha toda Vocês vão ver E já já vocês vão ver o nosso resultado Gente, então a gente recebeu aqui O nosso teste de DNA do ratinho E a gente vai guspir dentro do potinho aqui que veio Vem bem organizado Com as instruções Explicando direitinho como é que é E aqui vem o tubinho pra gente guspir dentro E a gente não tá sendo patrocinado por essa empresa É, foi bem caro que eu consegui Porque a gente pagou 99 dólares É E é a empresa mais famosa Que faz esse tipo de exames Veio do laboratório dos Estados Unidos A gente vem Gospe Manda de volta pros Estados Unidos E depois de tipo uns Um, dois meses Eles te dão o resultado Isso aí Vamos? Vai aí, Camila Ai, que emoção E se soltar um catarrão aqui? Eu vou dizer Moça Cura essa gripe E a gente tem bastante saliva Eu tô seco Ai, eu tô jovem Isso aí, gente E agora a gente coloca na caixa de novo E envia pra eles É isso, gente E agora vamos aguardar um tempinho E agora o resultado Vamos para os resultados O primeiro da Camila Vamos ver Abre aí Antes de ver o resultado Já deixa o like E já se inscreve no canal Pra saber mais sobre a nossa vida na China Camila é 97% europeia Ai, Europa Eu tô chocada Sai daqui que tu não é da China Eu tô meio decepcionada Totalmente europeia, Camila Meu Deus Eu sou 97,4% europeia Sendo que 61% da ibérica De Portugal Porque a ibéria pode ser portuguesa E espanhola 61% eu sou portuguesa Camila Devolve o nosso ouro Camila totalmente portuguesa 8% italiana Eu só sou 8% italiana Tô achacou-se mais Eu achei que assim, ó A maioria do meu teste Ia da italiana Depois eu sou 2,6% francesa Ou alemã 1% brit, inglesa Ou irlandesa Gente, de onde isso? Eu sou 0,4% judia E aí depois dizia assim Olha como é que aparece, gente Aparece aqui, ó Caralho, meu mapa é muito colorido Uma pinha De todos os lugares que tu veio Depois eu tenho 1,2% de índio brasileiro A minha mãe me falou sempre que a gente era da tribo Shahrua Porque a minha avó era da tribo Shahrua Então aqui tá o meu 1,2% de índia Norte asiático e nativo americano Eles colocam junto o nativo americano com o norte da Ásia Porque na verdade todo mundo veio da China Sim, porque era o dos mongóis Porque era o da Mongólia Toda aquela parte de cima do globo Tem a mesma origem, na verdade Isso E depois eu tenho 0,4% da África Agora do Ivory 80%, bem menos Ai, 80% 80% europeu Portugal também Bastante de Portugal Só 24, Ivory? Eu dei 60% Desses 80%, 24% Portugal E 21% Italiano Tá, esse não é surpresa, né? Agora Balca Balca 2%, bastante Balca Francês e Alemão também 2% Irlandês e inglês 1%, tipo igual a mim E da Sardinha também 0,1% Que legal Ah, índio ou brasileiro Sou uma índia, sou filha da lua, sou filha do sol 9% De índio É um monte Ai, fala bem, estou feliz por ti Eu sou brasileiro mesmo, gente Ah, eu sou o Brasil Raiz Raiz Agora, norte da Ásia E nativo americano 0,6% 0,2% Pode ser China Porque é da Ásia, né? Da Ásia pode ser Ásia É, então é 0,2% chinês Ai, não disse que é chinesa, mas eu sinto, gente É, ele sente nas veias E daí africano que tem bastante 4% 4% da África Que legal Nigéria Congo Senegal Guiné Guiné Western Asia 2% O que é Western Asia? É aqui, é Oriente Médio Oriente Médio 0,6% do norte da África ou Árabe Árabe Olha o meu mapa Bem colorido também Tá bem colorido, parecido As cores, né? Parecido com o Camilo, o mapa E aqui as especificações Uma coisa que eu achei interessante É que eu vi várias pessoas no YouTube Fazendo esse teste Dessa mesma empresa E vários europeus fizeram E também alguns asiáticos que eu vi E o mapa não era colorido assim Não Tem vários europeus Que só era colorido aqui na parte da Europa É verdade E vários asiáticos Que só era aqui, ó Ásia Nada daqui Eu não vi nenhum vídeo de brasileiro Fazendo esse teste de DNA Eu só vi de estrangeiros É E era sempre assim Nenhum era tão colorido Um ou dois continentes Mas o nosso é muito colorido É porque brasileiro é uma mistura de tudo, né? É Então, fiquei bem feliz com a mistura toda Sim, muito legal Surpreendi com Portugal Eu me surpreendi pela quantidade de Portugal Comparado com o da Itália Que eu achei que ia dar muito mais E fiquei, tipo assim Esperava, mas surpresa Por exemplo, tem uma leve porcentagem ali de judeu Coisa que, tipo, nunca foi falado Que talvez a gente já saiba, né? É que não tem como ser falado Porque foi, tipo, três séculos atrás Sim Não tem como tu ouviu falar É É legal que mais membros da família façam Sim Eles podem relacionar o que tem de comum Quando é membro da família, né? Isso, isso Pode colocar no mesmo perfil ali E não no mesmo perfil Mas pode linkar vários perfis Pra saber o quanto vocês têm em comum É legal fazer com os pais, eu acho, né? É, porque aí dá pra saber o que tu pegou de cada um, né? É, o que tu pegou de cada um Nós somos parentes, somos... Um pouco A gente é parecido Nosso mapa colorido Um pouco da Europa 90%, 80% Um pouco ali da Ásia Um pouco mais, é claro Eu fiquei só um pouco triste Porque eu pensei que ia dar um pouquinho mais de Ásia, China Eu sei que eu não pareço, gente Eu sei que eu não pareço, mas eu queria ter mais conexões com o país que eu vi É, e eu vi assim, eu vi alguns asiáticos que moram nos Estados Unidos que fizeram esse teste E deu tudo Ásia, né? E aparece assim, bem definido a Ásia, tipo assim, China, Vietnã, Coreia, tipo umas coisas bem específicas de nossa história Tipo assim, Ásia Porque é muito tempo atrás Nossa, parece mais especificado a parte europeia, tipo... Que é o mais recente, né? Portugal, tarará, tarará E, pra quem é asiático, aparece mais especificado a Ásia Sim, é Eu achei interessantíssimo Foi muito legal fazer, né? Gostei Adorei fazer Gente, então avisa aí pra nós Se vocês já fizeram esse teste Já viram na internet alguém fazendo Se conhece alguém que fez E como é que foi o mapa Se ficou colorido, não Se ficar surpreso, né? É, porque sempre aparece uma coisa que a gente não espera, né? Mas é interessantíssimo Eu recomendo Adorei, adorei Tchau Tchau